Para esquecer o código do tempo de uso, poderá redefini-lo com seu ID Apple. Veja como. Em Ajustes, toque em Tempo de Uso. Toque em Alterar Código do Tempo de Uso. Em seguida, toque novamente em Alterar Código do Tempo de Uso. Toque em Esqueceu o Código. Insira seu ID Apple e senha. Em seguida, crie um novo código do tempo de uso. Esqueceu? Redefina!